É o sucesso do Dung Boy! Desce do cavalo, vaquero é... Chama! Chama! Adriano Divulgações, o Mural de Pernambuco Dung Boy, Dung Paredão pra vaquejada Que é o bicho, hein? A vaquejada tá rolando, os paredão tá tocando As vinas já tão descendo e os gavras tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão E com uma putina de couro com a caneca na mão Chapéu tá na cabeça e as novinhas vão no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo, chama! 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 E a alva que já tá rolando, os paredão tá faltando As minas já tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo, vai, vai, vai Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir, vem E com uma botina de couro, com a caneca na mão Chapéu tá na cabeça e as novinha vão no chão Desce, desce pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Joga o laço e o paredão E joga o laço, chama, 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 chama